Muito bem jovens, vamos lá então, 47% de apostas no Kakaroto, 53% de apostas no Last Kill, Now, vamos lá, nova sucessão contra a Caçadora Despertada se enfrentando agora, vamos ver se o Last Kill vai conseguir vencer essa barreira, olha o primeiro grab conectado já pelo Last Kill, prolongou, nem a Domadora nem a Caçadora consegue finalizar com um combo só, que isso, cara, as novinhas estão tancando demais, que loucura, traz a jogada ali, a Caçadora escapa bem, tentativa de grab ali de novo aparentemente do Last Kill, não entrou, a Caçadora vai baitando ali, vai só tentando criar oportunidade para puxar aquele grabzinho maroto, o Kakaroto escapa, sossegado. Grabzinho entrou, vamos ver agora. Prolongou, meu Deus, entrou agora rasgando o Diabão, tentou impedir, mas não rolou, Last Kill, Now, levou para casa essa, eu sinceramente fiquei ali observando para ver se ele ia conseguir finalizar mesmo ou não, né? Na primeira vez que ele combou o dano não entrou, mas dessa vez entrou e entrou com gosto. O Diabão subiu, mas não conseguiu parar o Last Kill, o primeiro round fica na mão da Caçadora, que loucura, que loucura, e não puxa o V não, eles confiam, pô, as novinhas confiam aí que tá, eles estão tão confiantes no quanto eles estão tancando que eles não estão puxando o V não, tá suave. Mas vamos nós, começando aí o segundo round. Acho que eu, mantendo certa distância, vai chegar perto agora de novo, vai baitando, escapou bem ali no trás e é, aquela flechadinha pontual, vai que cola. Tentativa de grab ali do Kakaroto não entra. Tá, Chiquinho vai segurando bem ali o dano, o Kakaroto vai tentando achar uma oportunidade. Lá vem o Burst, o Grab tá sempre à espreita, o Kakaroto tem que se preparar quando o Last Kill vai pra cima, mas ele tá segurando aí esse Grab, vai deixar pro momento certo. Mais uma vez, se aproximou, a Caçadora tá bufada agora, vem puxado. Foi pra cima ali, aparentemente tomou um Stu na cara, aquela escudada nos dentes. Ela ainda tá com o buff ativo. Tirou! Vai baitando, deixou a flechada de novo, sem conexão. Mais uma vez pra cima. Chegamos no minuto final. O HP dos dois desce pra cinquenta por cento. Temos um empurrão entrando, foi pro chão, é derrubado, acho que não levanta mais. O diabão sobe, já era, Last Kill ali na frieza máxima. Guardou até o último momento essa oportunidade, conseguiu ali um empurrão, rapidamente responde com a derrubada. Mais uma vez, o Kakaroto não puxa o V, e aí já era. Foi completamente explodido, com metade do HP não tinha como, era pra ter explodido esse botão do V. Mas a novinha não puxa, e o Last Kill aproveita. 2x0 pra caçadora, será? Será que a caçadora vai eliminar o senhor Kakaroto? Não saiu o V. Ah, ele acabou de escrever que o V não saiu. Aí o Last Kill adora. Vamos lá. Vamos para o terceiro round. Olha o grab, entrou. Foi pra cima. Prolongado o... Oh, agora... Agora puxou o V, hein? Não quis, não confiou não. Vezinho puxado, Last Kill com a primeira vantagem nas mãos. Tá sendo doutrinado, hein? Tá sendo doutrinado. Toma mais um grab, e agora? O dano não entrou muito bem, prolongou ali, mas tá duro, tá duro. Dessa vez a caçadora não consegue a finalização, mas o Last Kill bate ali seguro de longe. Pra evitar ali o diabão subindo. O Last Kill tá numa frieza, totalmente calculado. O menino vai colocando pressão constante, olha a rigidez. O stun chega logo na sequência. Kakaroto também não tá de bobeira. Vem puxado já pela caçadora também. Agora nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos. Chegou junto. Contativa de grab ali, eu acho que não deu muito certo. Me deixadinha jogada ali no ponto. Sem conexão. Olha o grab ali. Entrando, pode ser agora o final, hein? Prolongou. Meu Deus. Olha o diabão subiu, mas não adiantou nada. Vitória do senhor Last Kill now. Brabo demais. Brabo demais. Campeão do povo. Senhor Last Kill faz o combo com o Stylish Points ainda. Jogou o grab. Combo, girou, prolongou ali na flechinha. Lindo, lindo, lindo. O diabão subiu, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Vitória de Last Kill now. De três a zero. E o menino é o nosso próximo semifinalista. Para quem apostou no número dois, receba.